Breaking News CNN Parem as máquinas, gostamos, vinheta de Breaking News 2,9. Atenção, crescimento, produto interno bruto do Brasil, referente ao ano de 2023, acaba de ser liberado. E você, em tempo real, já fica sabendo com a gente aqui no Live CNN. Aqui é ao vivo de verdade, tá entendendo? 2,9% resultado do PIB, que acaba de ser divulgado pelo governo brasileiro. A Débora Oliveira, nossa... Ah, ela já tá aqui, eu esperando você surgir aqui no estúdio, minha querida. Ela nem saiu da cadeirinha do CNN Mercado. E aí, Débora, 2,9, já começa explicando pra gente, isso é muito, isso é pouco, isso é dentro daquilo que tava sendo previsto? É dentro do que muitas pessoas no mercado estavam prevendo, Elisa, mas dentro da expectativa da Reuters, tá acima um pouco do que eles esperavam pra essa comparação anual. Na comparação anual, a Reuters esperava um PIB ali na casa dos 2,2 e aí a gente vem com esses 2,9, como vocês estão acompanhando aqui embaixo da tela, né? Então, a gente precisa lembrar alguns pontos importantes. A desaceleração, inclusive, que a gente teve do agronegócio, que foi pontuado nesse quarto trimestre, uma desaceleração de mais de 5%, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre isso pra vocês. A gente teve um aumento da produção ali no setor da indústria, mas essa desaceleração no agronegócio, ela já era bastante esperada pra esse final do ano. E assim a gente deve continuar ao longo do ano de 2024. Então, isso foi o que fez com que esse PIB, a gente tivesse ele aí chegando a esse 2,9, que ainda assim, beirando os 3%, fica além do que muita gente esperava no início do ano passado. Eu lembro disso, viu, Elisa? Tinha gente, até os mais pessimistas, esperando uma produção negativa do Brasil. E aí veio aquele PIBão com as super safras, os preços muito bons logo no primeiro trimestre do ano, que surpreendeu muita gente no mercado. E aí a gente veio desacelerando, por causa da questão do efeito climático, como você muito bem vinha lembrando agora há pouco, falando sobre isso, que também impactou já o resultado pra esse final de ano. Mas ainda assim, trazendo um PIB muito importante, de quase 3%, que traz aí realmente uma produção e uma expectativa, superando expectativa de muita gente. Mas na Reuters, era isso, 2,2% esperado, ficamos com 2,9. Vamos entender agora como o mercado vai absorver e entender tudo isso. E daqui a pouquinho eu estaria aí no estúdio junto com você, trazendo mais detalhes sobre esse PIB aí já consolidado do ano de 2023. Agora temos o número, 2,9%, Elisa. E aí